Chegamos nos Pixie Bans, vamos ver como é que eles vão começar isso aqui. O que você acha, Chapão? O que você espera ver aqui? A Vex já apareceu, que é um ban, assim, é do meta, é, mas você vê que é claramente focado no jogador ali no N. Tem um lado azul também que tem esse benefício, né, de conseguir gastar mais esses banimentos. Sim, foi com essa Vex aí que o N quebrou o Envy no meio. O Envy tá com aquele Veigar 1 trilhão barra todos ali, meu amigo, e chegou ali, na verdade, 1 trilhão barra zero, né? E aí depois ele ficou barra todos por causa da Vex, do N, que tá jogando muito bem. Essa Caitlyn aí, Taka, será que ela é bait? Porque eu tava conversando com o Túlio, ele tem a teoria de que no treino, todos os times eles banem Caitlyn. Daí ninguém treina com ela, daí chega no stage e eles banem, só que se deixam aberto, a galera não sabe jogar também. É, alguns times conseguiram fazer uma Caitlyn Lux bem, acho que o Titã e o Jojo, mas realmente algumas vezes a gente vê uma Caitlynzinha que parece que não tá afinada, né? Porque pra você jogar de Caitlyn, você tem que saber punir barricada a todo momento ali, colocar ela bem à frente, quem sabe pode ser realmente aí um campeão bait. Mas pode ser que o Tulhão também esteja baitando, né? Porque ele é coach da Miner, essa carne me tá dando aí umas... Desdeceram o Tulhão. Então o Tulhão é um paciente que ir, Mailinho. Ó, mas esse Jayce aí que eu tava comentando, que fez toda a diferença nos jogos da Pen aí na mão do Weiser, a Miner tá ligada, pô, eles não são burros. Baniram ali o Jayce, mandaram muito bem aqui e agora, ó, já foi tirada também a Félix. Quem tá ligado, tá ligado, né, Mailinho? Aquela famosa frase por aqui, Shinzau retirada, a Félix retirada ali por parte da Pen. E a Jinx também retirada por aqui, sobra ali dos principais atiradores, a Zeri e o Carioca vem mostrando já que quer dar uma preferência absurda pelo Lissim. O Viego, que é um campeão que o Croc utilizou bastante aqui dentro do CBLOL, ainda tá aberto. Vamos ver se eles vão garantir realmente essa Zeri por aqui, Chapão, ou se eles vão preferir realmente dar o fudge pick no Lee. Então tá aí, fudge pick Lissim. Aí então, Lissim vai ser picado e tem meio aparecendo o Gwen ali do outro lado, mas eu já vou dar uma de João Kleber aqui, mandar o para, 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 segura aí os fixibans porque teve um probleminha, os jogadores se desconectaram e a gente já vai retomar aqui já já então esses fixibans pra aumentar o clima, pra aumentar a tensão. Você que é penzete, você que é, como é que é o nome dos torcedores da Minus? Seriam os trenzeiros, seriam os mineiros. Mineiros, né? Mineiros. É, né? É o que faz sentido pra mim, na minha cabeça. Seria o que faz sentido, né? Então, o Galão... Não, seriam os netchuzeiros. Não, que aí é, né, é outro rolê. Inclusive, tem que fazer ali algumas coisinhas pro segundo split, pra quem já viu ali o que vai acontecer. Mas é aquilo, pros penzetes e pros mineiros, trenzeiros, locomotiveiros, qualquer coiseiros aí que vão tentar torcer pras suas equipes, tem que ficar muito ligados por aqui porque valem muito e você já segura esse coração porque a expectativa tá aumentando. Ô, rapaziada, tem gente ansiosa aqui, bicho. Tem criança chorando. Ô, rapaziada, essa internet aí dos jogadores é brincadeira, bicho. Os penzetes dessa hora aí é brincadeira pra eles, né, cara? O time aí passando por uma situação difícil, um jogo da semana que imposta demais pro futuro, pô. É, porque no final, se a Mainers perder aqui, eles ainda podem cravar essa sexta vaga. Eles ainda tem chance, só que se a PEN perder... Ah, é bobito. É, aí é moralmente, aquilo que a gente falou diversas vezes ali na mesa, moralmente falando, pra Mainers fica uma situação muito mais tranquila. Exato, né? A Mainers já tá com duas vitórias na frente da equipe da PEN. Caso eles percam aqui, a esperança não morre, não. Porque eles ainda ficam na frente. Então, dá pra construir as outras semanas, recuperar. Mas pra PEN perder, aí já é muito mais pegado, já é muito mais tenso. Mas mesmo assim, ainda também vão existir chances. Então, esse jogo aqui é extremamente crucial pra PEN e Mainers. Porque nesse momento, eles são os reais contestadores ali dessa posição de número 6. Com certeza, Chapão. E a gente viu ali até que a Rinsga no dia de ontem ganhou, a NTZ tentou fazer uma graça hoje. Então, parecia que essa sexta vaga, mais linha, tem mais gente interessada. Só que, do jeito que tá sendo mesmo, esse jogo aqui é o jogo decisivo, não é à toa que é o jogo da semana. E o que a gente viu ali, né, dos picks e bans, a gente já viu a Gwen aparecendo ali como resposta. Nossa, o first pick, ele foi no Lee Sin, o que já é algo bem legal ali pra PEN. Muitos ADKs banidos, né, pode ser que volta de Zeri aqui agora também, já Zeri e Gwen, quem sabe. Depois de uma Yumi, que combina bem demais com as duas campeãs. Vex banida, temos a Ari, temos o Ryze aí também disponível, certo? São dois campeões aí que, pro aspecto do N, aquilo que a gente tá falando de fazer jogada, chegar perto ali, realmente fazer acontecer, também combina muito com o jogador. Ele que jogou diário, lá no começo, quando ele era da IDM e tal, brilhou muito com ela. É, o N é um jogador agora que tá voltando a ser esse estilo playmaker, aparecendo mais aqui pra jogo. Não é à toa que essa Vex tá sendo respeitada. Um campeão que também foi respeitado, que o Marlin bem disse, era aquele Jace ali do Eiser. Ele que ganhou três jogos já com o campeão. Então, nessa hora aqui, rapaziada, você não precisa ser pré-potente, digamos, né, Chapão? Só tira logo, ele tá indo bem com esse campeão. O resto tá sendo meio claro que ele tá fora de sincronia com a equipe dele. Então, a Nathos Miners tenta explorar esse tipo de falha da PEN. O que eu fiquei curioso foi que eles baniram três atiradores, Caitlyn, Jinx e Aphelios. E a gente não viu ainda nem o first pick, nem nada, justamente, da Zeri. A Zeri apareceu ali rapidinho pela PEN. A PEN cogitou, mas fechou ele sim, né, até onde a gente viu. E aí, assim, eu chuto aqui, pelo que a gente tá vendo, que deve ter um Zeri-Din. É porque a gente teve Vex, Shin e Aphelios, Caitlyn, Jace e Jinx. Cara, mas, ó, a PEN ontem, eles não baniram o Zeri, baniram somente a Yumi contra a Kabum, certo? Que eles sempre faziam esse combo de Zeri e Yumi. E daí eu falei, pô, acho que eles não valorizaram a Zeri aqui justamente porque não tem Yumi. Mas dessa vez tem. E tem Gwen também, que pode vim de mais uma Yumi ali pro outro lado. Então, eu acho que se você garante Gwen e Yumi com uma Zeri, cara, mano, pra mim, assim, se você não destruir o jogo em 10 minutos, você vai... O jogo fica bem nojentinho, né, cara? Você tem que conseguir punir muito bem ali essas escolhas. A Yumi é uma campeã que se você comparar ali com Leona, Nautos, obviamente você não tem o poder de criação no comecinho do jogo. Só que depois, Chapão, quando escala, ela começa ali a ter um impacto, ainda mais com esses campeões, Gwen e Zeri, que vão entrar, sair da luta a todo momento, criar ali uma luta que vai durar bastante tempo, a Yumi faz muita mais diferença, Chapão. Pois é, vamos ficar de olho aqui porque os Pixibans já devem retornar? Já devem não. Então vem, retorna com a gente. Vou chamar de novo pra dar aquele hype. Então, Pixibans, a telinha pra vocês de mais um jogo do CBLOL. Jogo da semana. Então, vamos voltar aqui. Vextin e a Félio vão ser banidos por parte da equipe da PEN. Kate, Jayce e Jinx por parte da equipe da Miners. E aí a gente vai retomar as escolhas. É, os banimentos aqui tem que permanecer o mesmo, né, Chapão? Isso aí já é tradicional, né, Manila? É a época que a gente ainda era pro player, parece que faz muito. Mas não faz tanto tempo assim não, né, bicho? Você tem que ter saudades já, Manila? Tem saudades? Não. Não, né? Assim, culto, grosso, direto. Saudade de competir a gente tem, fala a verdade. Isso com certeza, isso com certeza. Quando você chega ali na competição, mais o treino, a preparação toda pra você chegar ali na competição é algo que eu não sinto saudade, não. Essa é a parte que é delicada, né? Que é só o filé do rolê, né? Tem que pegar o papel de completo, né? Exatamente, exatamente. Pra você chegar no topo, você tem que passar ali mal os bocados. Com certeza. Então aqui agora, rapaziada, retomando os Pigs e Bans, os times ali já estão retirando a Vex, a Caitlyn que foi retirada, Shinzau também agora por parte da Pan Game. E vamos ver, né? Esses últimos movimentos ali que a gente viu foi muito focado nos atiradores, Jinx retirada, tem muita coisa aqui. E o First Pick, Chapão, acho que vai permanecer a mesma coisa, né? Não sei se foi esse o problema ali que teve do remake, não sei o quê, mas deve permanecer, né? O First Pick e o segundo, né? Que foi o Lee e a Gwen, vão ficar. A gente vai voltar a partir da Gwen, né? Então, só pra fechar aqui, vai vir um a Félios e do outro lado vai vir a Jinx, né? Os dois últimos Bans da primeira rotação vão ser em atiradores. Inclusive, deixa eu parabenizar aqui as duas equipes por tirar esses Pigs do jogo pra gente ver a The Carry diferente. Obrigado por tirar a Jinx, cara. Muito obrigado. Não vai ter diferença. Vai ser Jinx e Zerri, aposto. Não aposto não. A gente viu uns vários aparecendo, o Mikão ali, maluco, trouxe uma CV. Quem sabe, né? Eu não vou botar a mão no fogo aqui porque eu não conheço a Champion Pool do Celo. Então, vai que ele traz uma parada que não é nem Jinx nem Zerri aí. Não conheço muito. Mas, por enquanto, vai ser Lee, vai ser Gwen e aí a gente vai ter que ver a segunda escolha da Miners. O Celo já trouxe um EZzinho. É, um EZ. O Drop também jogava ali bastante de Kais. Então, quem sabe a Miners aí não tá preparada um pouco melhor pra esse tipo de situação, pra esse tipo de cenário. A provável volta que a gente espera aqui seria Gwen e uma Zerri aparecendo logo nesse 1-2-3. Em algum dos times aqui, a gente espera. E daí uma Yumi no 3 ali. É, exato. Hum, que delícia, hein? Deixar isso aí. Yumi no 3, se for uma Zerri, é pra ficar, nossa, os três escolhas iniciais vão ficar absurdas. 15 segundinhos pra Miners mostrar pra gente, Marinho. Porém, Roque aí, né? A Yumi dele não é uma opção que ele prefere, nem o Damage. Então, a Pen provavelmente tá contando com isso. E o Ryze aqui, que a gente tinha comentado do N, né? Que vai sobrar aí Ryze e Ari pros jogadores escolherem. Já está sendo mostrado. Provavelmente vai ser selecionado. Pois é, então fechando aqui agora, mais um pique aqui por parte da Nathos Miners. O Ryze finalizado aí a sua escolha. Não tem Ari que a gente tá falando aqui há tanto tempo. E aparece ali a Zerri aí por parte da Pen Game. O Trigo ontem fez uma parte da Aço. Damage também de Alistar. Fez um belo jogo, Chapão. Botlane ali, já quase finalizada. A Nathos Miners ainda tem uma certa flexibilidade, né? Pra onde vai essa Gwen? Ai, meu Deus. Cara, mas você já tendo Gwen e já tendo Ryze, mas é importante ter um dano físico forte vindo daqui, hein? E o Nathlera aí? É, o Cell in Rage dele tá magra. Você tá curtindo o Nathlera do CBLOL, Chapão? Eu odeio o Nathlera desde sempre. Eu acho esse boneco muito... Tem com todo... Qualquer suporte de ninguém já melhor do que isso. E aqui no CBLOL, toma ele aí, ó. 22 piques, 5% de vitória, 22% de vitória. Pega uma Leona, pega um Thresh, acaba ganhando esse boneco tosco. Cara, o campeão... Você precisa saber o momento exato ali de puxar o gatilho. Somente a Ultimate tem que ser muito bem encaixada. Você vindo ali com o aprimoramento glacial é delicado. E tá aí, aparece agora a Tristana em cima do Nathlera, os Wendelin. Então a Tristana consegue ficar até um pouco safezinha a mais, hein, Mailin? Cara, isso aí é pique ensaiado. Eles estavam querendo que essa Zery fosse selecionada pra eles dar a Lia e a Tristana em cima. Só que, será que vai dar certo? A gente já viu aqui muitas vezes, né, esses piques que são não muito convencionais, né? Aparecendo no CBLOL contra certos campeões do meta que são muito roubados. e pode dar muito certo. Só que se não der, a gente sabe que essas escolhas, elas não são selecionadas normalmente por um motivo. Com certeza. E aqui agora, a Minus tirando a Syndra, a Pain volta retirando a Alistar. Então, Tristana na Alistar é uma bot lane que é utilizada há bastante tempo junto. Tem um potencial ali de dar kill a win logo cedo na partida. O flash combo, a Tristana pula em cima, causando bastante dano. É um burst muito interessante que podia vir ali da rota inferior da Minus. E aqui agora, o último banimento da Minus foi em cima da Zoe. A gente falou um pouquinho sobre a Ari. ela ainda está passando por aqui, Chapão. O N se preocupa um pouquinho mais com essa questão de poder na fase de rotas que tem a Syndra e também a Zoe é um pouquinho mais chato para o Ryze enfrentar. Mas o Jin Keda é muito mais jogador de Syndra e Zoe do que de Ari. É, verdade, verdade. Então, eles já preferem tirar ela justamente por causa disso. O Rock vai adicionar aí à composição da Minus uma ótima frontline que é a Leona que mesmo trazendo o aprimoramento glacial tem ali bastante resistência com o seu W. E aqui, Mylin, quem sabe aqui agora se a Netshoes mais não está tentando beitar um Trynda porque você aparece em uma Gwen quem sabe ali a Pen volta com o Trynda mas aparentemente não, hein? Vai vir um NAR ali do Weiser manter aquela flexibilidade da Gwen até o final. O que será que pode aparecer aqui para o Dorum responder esse NAR do Weiser por aqui? Cara, eu acho que ele pode justamente pegar o Tryndamere para ele porque ele já jogou aqui mas, assim, olhando para o geral tem o Graves que por mais que os times estivessem pegando o NAR em cima de Graves ele ainda é... era um pick que no CBLOL estava dando muito mais certo o atirador ali na top lane fazendo quebra cascos com a build de crítico depois estava escalando muito bem e está sendo mostrado uma Ecarim aqui que vai ser justamente para a Selva e deixar essa Gwen no topo tranquilinha. Eu não gosto tanto assim do Ecarim contra uma Zera acho que o Ecarim para mim ele é melhor ali para punir aqueles adcaries afelhos essa Zera para mim ela consegue sair com uma certa tranquilidade então o Dinkedo vai ter que tomar um pouquinho mais de cuidado nesse caso aqui se pá vai ficar sobrando para ele fecha ele então a composição da equipe da NET os Miners Gwen vai no topo o Ecarim para a Selva Milon vamos ver como é que vai ser esse jogo. Cara, o scaling da comp da Miners é ridículo, moleque. Eles tem uma Gwen eles tem o Ecarim que é a Selva provavelmente que mais cresce o Ryze a gente sabe que ele vira um monstro da Frontline no fim a Tristana porra ela ganha range conforme vai passando os níveis mas a gente sabe que tem um período ali no midgame que ela acaba não sendo tão forte então assim eu acho que a Pain vai ter que fazer acontecer especialmente nesse meio de jogo para decidir a partida logo porque se demorarem acabou. É, Chapão duas composições aqui bem montadas acho que não vai ter problema ali depois que a gente falar pô, draft de não sei quem não foi tão bom vai ser um jogo jogado um jogão aqui para a gente é na ponta dos dedos meus amigos é emoção do início ao fim as duas equipes trazem boas composições boas propostas e agora é esperar um bom jogo porque Pain Miners vem de um bom momento vem de recuperação buscando mostrar 100% aqui do seu talento dentro de Samona's Rift porque é isso a hora é agora não existe deixar para depois é confronto diretíssimo pela classificação para os playoffs e Miley uma coisa para você aqui cara NAR é um campeão que você tem que estar ali bem com a sinergia com o seu time e é isso justamente que a Pain vem errando e foi nos jogos de NAR que justamente as jogadas que davam errado com o Aiser ficava mais escancarado um TP atrás mini ele entrava e o time não via então essa coordenação tem no NAR você que é o especialista e desde 2015 com o boneco é fundamental né mano o que ele quer dizer foi com o NAR na Pain que os memes foram criados em outras palavras então assim de fato é assim por experiência própria rapaziada você ter essa noção você está sempre comunicando com o seu time a hora de você entrar numa luta a hora de você fazer um engage já é difícil com o NAR você ainda tem que comunicar isso comunicar a barra comunicar se você quer lutar de mini se você quer lutar de mega se você quer começar de mini quer começar de mega enfim tem outros fatores aí que entram em consideração que deixam muito mais difícil Chapão exato e comunicação no League of Legends é tudo meus amigos então está na hora jogo da semana PENGAME NETSUS MANYS vem com a gente porque tá valendo praticamente um jogo de vida ou morte por aqui a Pain vem todo mundo ali junto o damage quem sabe tenta fazer uma jogada arriscada dar um flash aqui no celo veio de pós-shock veio de pós-shock entrado agora pra cima do celo o Hulk vai ficando pra trás bastante dano também lembrando que o damage veio de aprimoramento então isso também é muito importante é o Hulk com pós-shock e o damage de aprimoramento Otakas não era pra ser counter? é mas ele upou a bomba na hora que ele upou a bomba o damage já não hesitou ele ainda tomou o Hulk que às vezes esse Hulk do Nautilus também é brincadeira que tem uma range ali que a gente não espera não mas é justamente por isso se você pega um campeão que é pra counterar alguém que é muito roubado do meta você não pode cometer esses erros ainda mais no jogo fundamental aqui uma Tristana nesse caso aqui já começa sem duas Semana de Spells o damage ali que não tinha nem um incendiar gasta exaustão causa bastante dano e tá aí a torcida da Pain pelo menos está em dia aqui chapão é torcida da Pain tá acreditando acreditando até o final o Celo já perde os dois feitiços meu amigo e aquilo eu tava falando no início do jogo comecei ah não deve ser Zéria e Jim porque o que a gente veio só que depois eu falei olha não manjo muito do Celo o Celo é novo aqui no CBLOL vai que o menino tira uma parada do bolso aí e foi a Tristaninha então como eu não tô manjando muito da Tristana vou chamar quem manja então Lagulas fala pra gente um pouquinho dessa Tristana aí o Celo bom chefe a Tristana tá aparecendo pela primeira vez aqui em 2022 no nosso CBLOL e normalmente essa matchup que tem acontecido mundialmente entre Zéria e Tristana tem sido bem favorável pra Zéria tanto na fase de rotas quanto no resultado dos jogos ela tá com 75% de winrate em cima da Tristana sei lá Lagulas a Zéria vem bem aqui quem não começou nada bem ali na rota do meio foi o Jim Keda ele começou com o anel de Doran já não tem ali a poção vai ter que gastar mais gold em cima disso também geralmente a gente tá vendo todos os midlaners aí começando com a posição corrupta o Jim Keda já começa levando um bom prejuízo aqui pois é rapaz escolhas ali que tem que ficar de olho e olha o Carioca já dando a volta mas ele pode dar de cara agora com o Croc também já deu de cara sim caçadores então sincronizados vai acabar não acertando onda Sonic enraizado o Prisão Rônica dando pra cima do Croc quem vai cair primeiro levou muito dano na Karen também levou bastante dano por ali o N vai tentar perseguição o Einstein buscou e tá vivo o Kaká um 2v2 que foi comprado de uma maneira esquisita a Miner tinha informação primeiro só que eles foram levando dano da Oriana o Conqueror ali também do Carioca foi destacando que causa bastante dano no final das contas aqui Flush Blood pra equipe da Pain e aqui agora um bom começo de jogo pra eles arrancaram sobre o disparo da Cristana e ainda esse Flush Blood obviamente vai pra cima acerta mais o Ancora pro Moramento vai funcionando muito bem jogando pra baixo demais o Hulk e o Celo e eles sabem que eles vão ter a vantagem dos feitiços então por esse tempo inicial aqui a Pain vai jogar pra cima o tempo inteiro na botlane a Pain vai jogar pra cima o Jinkedo aqui agora já volta com seu teleporte a vantagem aqui agora pro Jinkedo na verdade é que ele não ali gastou o seu Flash o N gastou dele então aquela ameaça que geralmente você sendo um maguinho né Maylin ali sem tanta mobilidade do Ryze simplesmente dá um Flash EW cara praticamente esgotado essa chance a Oriana agora vai ter uma vida bem mais tranquila depois de uma primeira troca que como eu disse não foi tão favorável e eram dois contra dois que poderia ter muito bem ter sido evitado eles não precisavam daquilo o N já tava dominando a lane no um contra um o Croc o interesse dele de é carinho ali é simplesmente limpar a selva dele o mais rápido possível e isso acabou atrasando bastante ele então assim pelo menos a Pain que a gente falou que eles tem que fazer acontecer porque o time da Maylin tem uma composição que escala bastante já tá mostrando serviço exatamente tem que ficar de olho por ali o Croc de olho o resto da equipe da Maylin não pode cometer esses erros por ali de tomada de decisão a equipe da Pain tá tentando quebrar o ritmo da Maylin é assim que eles precisam jogar é assim que eles estão jogando mas a Maylin também tem muito potencial pra saber exatamente onde eles estão colocando esses passos é a Maylin aqui agora vai começando a ser pressionada tanto no topo quanto na rota do meio o Jinkedo tá tranquilo ainda tem uma sensibilidade de controle pra colocar naquele rio ajudar a controlar um pouquinho mais essa visão por aqui o Eiser também já faz uma movimentação interessante termina de puxar um dediminos e controla ali a visão em cima daquele Goran só que aquele Goran não volta tão cedo o Croc praticamente terminou ele agora há pouco então vai ficar ainda bastante tempo por ali finalizar aquele Grom aquele Lobo e tentar voltar pro Power Farm é eu vi um um hook ali do damage que não foi da coisa mais linda mas enfim top lane aqui eu gosto desse matchup eu acho que o Nara ele escala bem pra cima da Gwen ele só tem que tomar cuidado com aquilo que muita gente peca na top lane lane longa toma cuidado quando você for bater na Gwen perto da torre dela porque ela liga o Ghost ali e vai com a ult ali te dando se você não tiver a forma do Mega Nara pronta pra desengajar com a sua ult não vai bater nela então tem que ter o Eiser aí essa consciência e já tá rolando ali uma movimentação bem legal no rio de baixo vamos ver pra quem vai ficar esse primeiro dragão pois é é um nela importante é infernal então as duas equipes de olho nesse bônus tudo bem ele não vai escalar não vai virar a alma não vai aparecer vários na partida mas é um bônus individual que é bem poderoso então as duas equipes vão ficar de olho sim tentativa do Tego ir pra cima do Cielo agora causa bastante dano Demand estava na proteção Carioca também já está por lá Rock estava um pouquinho afastado e tá aí eles aproveitam justamente o domínio de pressão na rota inferior pra ir pra cima nesse primeiro dragão a Pintel jogando muito bem controlando tudo certinho terminando de puxar ali a onda de Minos do bot o Jinkedo também já está com uma boa pressão ali tem a Soul Teamate que ajuda bastante nesse 2v2 ali da rota do meio vamos finalizar o objetivo não e fazer dragão o mais rápido possível é excelente pra eles justamente não darem tempo da Minas respirar mas meu Deus ai olha o Rock tentou ir pra cima agora tem aquele flash curtíssimo esse Injeto vai gastando também e tem eliminação veloz em cima do trigo a Minas vem pro jogo meu amigo tá viva a locomotiva um erro de leitura absurdo aqui da equipe da Pain você tem ali utiliza a pressão faz o dragão e antes de você voltar pro bot ainda querer controlar a visão Milo é muita coisa de uma vez só a equipe da Minas consegue punir muito bem e ainda mais com uma Zerine do primeiro muito esquisito isso ai cara cara mas qual que era a intenção do trigo ali porque assim ele tinha essa pink antes será que ele queria posicionar essa pink ali não sei no azul inimigo porque cara ele deu a cara não sei é muito estranho ainda tinha aquela informação ali daquela sentinela que acabou de acabar no golem então obviamente ali que o croc não estaria por ali como a gente falou chefe geralmente você utiliza a pressão pega o objetivo e volta pra rota não precisa tentar extrapolar um pouco a mais agora o carioca encontra o croc por aqui e ai quem vai levar melhor só o ladito meu amigo e agora vem chegando o selo pra tentar se vingar mas não vai dar nada pra ele passa pela parede carioca pegou a bate no meio e agora invade a selva do croc e fala sai daqui amigo a sua selva é minha o carioca quer jogo o carioca quer playoff que começo de partida por aqui colocando o croc ali praticamente no bolso ali no topo as coisas ainda estão tranquilas tem essa questão que o milo me disse de tomar um certo cuidado ao avançar contra uma guia e tem um fantasma e aqui o trigo agora sem essa semana de spell contra uma leona tem também que tomar uma certa cautela por aqui chapão é o rock também perdeu o flash dele na última jogada no replay ele deu um flash na parede ele deu um flash de um milímetro na parede mesmo assim como ele já estava na curva ele acertou o combo todo e foi o suficiente pra matar mas também está sem um feitiço por ali a leona mas mesmo assim é sempre uma ofensiva poderosíssima tem a lâmina pra cobrir essa distância então o trigo tem que ficar muito ligado porque o all-in da minhas agora pode ser explosivo e definitivo tá tudo igual meus amigos o jogo já está do jeito que a gente gosta pegadíssimo e olha a troca de dano aqui o Wiser acelera a movimentação agora o croc pra chegar usa o salto vai pra longe o Wiser gastou o fantasma mas o Wiser tava ligadíssimo tá em dia por aqui o carioca começa o arauto mas a minhas tá todo mundo chegando 5 gols tá todo mundo aí tá saindo da base do selo tá um pouquinho atrasado então a pen tem aqui a prioridade em cima desse arauto mas deve dar tempo dessa testada chegar pelo menos pra lutar não sei se dá pra lutar pelo arauto mas dá pra lutar na resposta todo mundo no meio do rio iniciação o ultimate do croc ganha espaço ganha tempo torrisa todo mundo pressa o próximo do carioca jogou na parede abate vai lá em cima do dor vem agora com a testação da devolução vai garantindo todos os abastos que precisa caiu 1 caiu 2 caiu 3 e vai caindo as esperanças iniciais aqui pra Marlies o trigo na perseguição vai encaixando bastante no ultimate dá um cacau agora encosta entre em killings é tudo da pen gaming e todo mundo encaixou o ultimate muito bem nessa luta aqui o croc começa uma iniciação ali dando fira em 3 adversários o ultimate da Oriana pega em todo mundo vem a sequência também ali com o meganar e o trigo sai coletando abates cai causando bastante dano a pen tinha uma luta melhor aqui nesse ponto do jogo você tendo uma guen nesse momento e juntamente um rise lutar o 5v5 não é a melhor opção e o posicionamento do selo porque ele estava muito longe da luta e o croc ele puxa o gatilho antes ele ainda não tem todo o dano do seu time acaba faltando ali justamente pra finalizar o carioca e é uma das primeiras vezes que eu vejo a pen game conseguindo encaixar um combo de ultimates ali a pen acordou o gigante acordou o gigante acordou chepão parece que a pen tá querendo olha a miness pegou pelo menos o arauto o selo ficou com o olho do arauto ali pra poder esmagar na sua rota mas mesmo assim foi uma decisão no mínimo contestável eu falei no início da batalha na verdade antes da batalha estourar o selo tá saindo da base e aí o croc foi lá e iniciou o selo tava saindo do meio da selva ele não conseguiu nem irritar ninguém na luta e aí meu amigo foi um 5x4 a pen foi lá e esmagou pegou 3 abates sendo que é mais um pro carioca tem o trigo também capitalizando tem o wiser então são justamente os jogadores que vão poder fazer esse impacto é e a pen vem controlando aqui mais uma vez esse rio menos de um minuto pra nascer o próximo dragão curioso também a escolha de bota ali pelo N geralmente eu não vejo tanto assim essa bota de me acho que pen geralmente vem uma mercury ou talvez ali de diminuir o cooldown do seu flash também mas não foi esse o motivo de perder apenas uma curiosidade o que garantiu ali realmente era um power spike da pen muito absurdo naquele ponto ultimates ali bem encaixadas e também a distância que a Trissana tava e tá procurando o jogo o dinquedo com o carioca aqui eles sabem que não tem flash o N bom tentar ir pra cima agora na cobertura o Kaká não para meu amigo ele acerta o combo completo vem pra pressão de dano o ultimate logo na sequência que beleza papai o carioca tá muito online participando bastante do jogo tá acabando completamente com esse Ligame 4 barra 0 já tá por ali valendo 400 de ouro a mais chefe absurdo o carioca está um monstro na partida e tava todo mundo falando sobre isso pois é ainda vai descer pro dragão agora que o Kaká precisava tomar essa atitude por ser o cara mais antigo nessa equipe da pen ser o líder ele já foi falado aqui no play do dinquedo ontem ontem não né sexta-feira no tropas que o carioca tinha esse papel de chamar de fazer as jogadas e agora mais do que isso ele tá buscando o jogo ele tá sendo referência lá dentro o croc inicia mas tá completamente sozinho agora sim vem chegando o rock juntamente com o celo mas tem uma boa devoção parte da equipe da pen vem chegando todo mundo deve já sendo perseguido pode ser eliminado o croc tá ali embaixo pra cima dele tem exaustão bem encaixada mesmo assim tem eliminação que vem chegando vai tentar e pra cima tem vantagem no médio que o grande equipe da maria as vezes assim a pen progride perde o jogador para ele perder mais o carioca continua ainda no engage segura ganha tempo espaço eliminação pra cima do croc vem voltando agora o rock e aí meu amigo é abate confirmado e essas lutas estendidas aqui pro time da pen é maravilhoso a Oriana vai dando o QW a Zeri também não para de causar dano e o carioca ainda tá afim se ele conecta essa onda sônica ele ia 100% mas olha o que vai crescendo o jogo e segura de novo que tem pause e os deuses do dragão aí sorriram pra pen game porque eles já estão 11 minutos já fizeram 2 e veio a alma do oceano cara nossa pra esse dragão agora cedo no jogo cedinho pra chegar numa alma rápida na partida e é como a gente tava falando vocês frisaram a composição da Maynes escala a pen foi lá dragão cedo e a alma vai chegar cedo se eles continuarem fazendo não e justamente acho que deu uma confiança maior ali pra pen e tirou a confiança da Maynes que justamente os dois jogadores ali que são jogadores chaves o croc e o N não começaram nada bem ali a gente viu começando o 2v2 o carioca depois da Ivanda que o N mostra já a pen muito melhor conectada comprando lutas que fazem sentido coisa aí que é praticamente a gente não viu durante a competição bem conectada não porque a gente tá no pause tem alguém que não tá conectado inclusive humor e piada tem que ver aí essa internet brasileira maravilhosa vamos ver como é que vai ficar isso no retorno porque aquilo a pen tá muito bem no jogo isso é fato tá caçando buscando mas a Maynes tem a composição que como vocês falaram dá pra crescer e não se eles conseguirem parar um pouco esse equipe da pen não precisa nem começar a encostar agora no placar mas pra Maynes é esperar respirar ver se eles conseguem dar um delay pra ir chegar naquele late game será que dá pô Takas sei lá com a alma do oceano a pen deslanchando tão forte assim ficou muito difícil a situação da Maynes se fosse a alma dos ventos ali eu ainda cogitaria é o jogo ali começa bem demais essa questão da alma tão cedo assim 11 minutos dois dragões chefe e agora a pen ali tem tudo na mão né a gente vai ver uma zera finalizando o seu primeiro item bem cedo na partida tá com três abates a Tristana ainda tem aquela questão de mid game que falamos lá atrás cara ela vai ter um ponto ali que ela vai estar meio em queda livre não vai ter o mesmo impacto que a zera é meu amigo e agora a pen tem tudo nas mãos a vantagem de ouro cresce vantagem de mapa lembrando que tem aquele arauto pra acabar nas mãos do selo esqueceu que tá com ela é isso? não tá acostumado a pegar o arauto tá ali acabou ela tá longe dando em cima do trigo meu amigo enquadra quer pintura o cacá no meio do ar para o selo e abate essa é a jogada tryhard do Lissi né Mairin não tem erro chega toma bicudo depois acerta o quê carioca mais uma vez aparecendo muito bem honestamente outplay mecânico monstruoso não sério isso aí comprem um quadro digital um porta-retrato digital pegue esta jogada enquadra e fique assistindo porque isso foi espetacular melhor mitológico do carioca e os itens começam a ser fechados ali por parte da pen a Zeri já fecha a triforce o Wiser também já tá com quebra-cascos então aquela parte mais delicada agora Mairin já começa a ficar tranquila morrer com quebra-cascos aqui agora é muito difícil cara agora eu fico questionando onde que a Miner joga o que que eles buscam porque o controle de divisão da pen você dá uma olhada ali no minimapa tá muito grande eles conseguem ver toda a movimentação ali que o croc e o hawk estão fazendo eles sabem então eles podem escolher aí qualquer luta que a Miner escolher lutar eles podem se preparar pra isso e como eles tem muito mais item nesse momento especialmente com o carioca participando é só burstar quem tiver o controle de grupo aí do damage com o dano do carioca tá muito forte a pen tá muito fora da curva agora item mítico na mão da galera então vai ficando cada vez mais difícil o trigo foi tá sozinho mudou a perseguição e fala pra que eu preciso de ajuda eu mesmo resolvo meu amigo o céu de obrigada a gastar um ultimate joga pra longe agora seu adversário e mesmo assim a pressão da pen vai continuar porque vem o wave e a torre vai ser ovejada e fica muito difícil aqui pra time da Miner jogar chefe aquela questão é difícil de você engajar uma zera que tem flash tem purificar consegue pular a parede e aqui agora o hawk vem forçar uma jogada que é muito difícil de ser concluída vai pra longe tá safe enquanto que o eiser vai buscar o dorão no x1 joga pra parede é o circo será que vai por enquanto nesse um contra um fica imune consegue sair é uma habilidade muito equilibrada muito bem feita bem tranquilinha aperta a W fica imune tranquilo mas ó ainda tem possibilidade de abate aqui tá com o mini será que vai será que ele vai com o mini como não como não já vai estacando tomo ele bumerangada tomo ele bumerangada vai pra cima olha o circo olha o circo ingressos a vida pro circo de soled vai tentar vingar por ali o croc mas olha o mega olha o mega olha o mega chegou o n virou na hora certa mesmo assim engasta o flash vai pra longe o carioca tá chegando exatamente isso acaba sendo atualizado mas chegou agora o cacá e não é só ele não vem chegando o jinquedo vem chegando o damage achou que tava seguro conseguiu escapar por ali o n mas vai pagar o preço croc no final das contas tira isso que o jinquedo tô a jogada foi maravilhosa jogada muito bem como o aizer começou fazendo o dive comprou bastante tempo pro carioca chegar ele tirou o ecarim de dentro da ultimate do rise garante mais um abate na sequência o arauto incrível o que vem fazendo a equipe da pen meus amigos e sim parece que o gigante acordou a pen tá com sangue no olho babando por essa vaga de playoff ó fazendo esse arauto aqui o cacá não precisa nem resetar ele pode ir diretamente pro dragão porque o seu time inteiro já resetou então eles estão prontos pra lutar já garante esse próximo dragon e cara faz o que quiser na partida e só pra falar e só pra falar aqui pessoal isso aí foi do desconect do pause que tivemos como tem o delay dos 3 minutos a gente tá recebendo agora aí então essas notificações mas tá safe tá todo mundo online foi de quando o Takeshi falou que a pen tava muito bem conectada no jogo exatamente pois é eu visitei ali a internet dos caras não sei como e tá aí o Marlon já falou que ele pôde ir direto pro dragão e eles estão indo já tem ali o cerco ao redor desse dragão ele já solta o arauto no meio pra criar tensão então é assim segura esse arauto no meio que a gente vai pro dragão vocês já conseguem defender dois espaços ao mesmo tempo e eles nem vão fazer essa alta soltar eles derrubam a torre não tem como não tem defesa pra mais é olhar é simplesmente aceitar que não é o momento de lutar de alguma forma eles precisam puxar um gatilho tentar pegar um abate em cima dessa Oriana em cima dessa Zeri mas é difícil a Pain tá muito com uma sinergia que tava faltando eles tão sabendo as jogadas que eles querem comprar então mostra que eles tão focados no momento aqui Mairin ainda boa Taka esse Ryzen ele precisa ir pra side se ele ficar aqui na mid lane ele não vai clicar o problema é que o Lee Sin simplesmente sola ele facilita o Hulk gasta o flash vai pra cima do trigo mas ele consegue desviar muito bem também vai pra longe vai garantir ultimente agora o Jinkiro pela rota do meio ele acaba conseguindo vai tentar lutar a equipe da Marius mas consegue somente a eliminação e agora vem o retorno o Tego já consegue o primeiro abate ele quer o Dumble o menino não vai parar ultimente agora por parte do Celo mas ele recebe onda Sônica vai fazendo o boliche agora o Kaká vem o puxão logo nessa sequência o damage garante um pouco mais de espaço e desvia muito bem no N e ainda tem o Crocker pra ser abatido e o damage tá pior que o Ronaldinho gaúcho meu amigo é divre pra um lado o divre do outro tem abate em cima do N pro grid Pengame e isso foi um 4 contra 5 porque o Aysel o tempo todo tava aqui puxando nessa rota inferior pegou bastante fama e deu mais dano ainda em cima da torre adversária a Pengame garante esse ponto de alma leva também a vantagem na luta na rota do meio o jogo tá muito bom pra eles o Oro não para de subir eles não param de criar daqui a pouco tá nascendo o Barão eles vão ter também esse objetivo pra trabalhar e o Aysel honestamente ele nem precisa agrupar com o time continua com essa pressão na rota lateral que do jeito que ele tá fechando o Mítico ele ganha a side da Gwen e ganha do Ryze também aí o replay da jogada a Miners aposta tudo o Halky tenta ir pro Trigo mas ele sai muito bem pela lateral e ninguém chega nele daí a Leora não consegue fazer nada e a progressão é isso é e quando você avança todo mundo aí a hora de voltar tomando dano da Zery filho você tem que pensar muito bem porque ela não para de te bater ela não sai da sua range ela pega ultimate vai ganhando move speed vem vindo e o Carioca ele não se importa ele vai pra frente ele dá dano e ele não vai morrer não para nem numa máquina uma B assim enjaulada tá conseguindo realmente fazer um trabalho ódio no coração ódio nos olhos o tempo inteiro ali perseguindo abatendo 5 barra 0 barra 8 no jogo e a Mayra já sendo cada vez mais acuada jogando pro seu território contra as costas e a Pain só progride só avança não perdeu nada até agora não perdeu torre não perdeu dragão teve aquele arauto mas se considerar que aquele arauto foi usado pelo céu no meio do nada também teve muita coisa perdida com aquele arauto não pois é praticamente 7 mil de ouro na vantagem em menos de 20 minutos já é uma vantagem que a gente não vê com tanta frequência aqui no CBL a Pain tá fazendo um jogo bem limpo um jogo bem estudado por aqui o Aiser continua aí nesse trabalho de rota lateral como o Mylon B disse ele não tá precisando se juntar ali com sua equipe então a Pain aos pouquinhos vem sufocando cada vez mais a Miners é meus amigos 2 minutos e 33 só possível olha o Cacá olha o Cacá o menino não para e aí Hulk um abraço evaporado é a B se enjalada com ódio mas não tem como esse Lee Sin dele ninguém para cara o cara ele olha ele percebe o oponente na tela dele ele mata bicho não tem o que fazer não tem como olha a gente fez o pré eu não sei quem vai fazer o pós mas esse de repente é o mais fácil do mundo enquanto que agora pressão aqui embaixo são 3 pra cima do Aiser pra ganhar tempo espaço chegada do Jinquero chegada do Damage pro contra-ataque vão pra cima do Dorumb ele garante a eliminação o Aiser agora vai ver o Mega se ele vai dar tempo deu na hora do disparo o menino transforma dando tudo errado pro equipe da Miners dando tudo certo pro equipe da Pain já garante a eliminação tira o atirador e é pressão lateral e pelo menos o N tá conseguindo levar aquela torre do topo ali vai ser recompensa neutralizada ali ó vai valendo ali uma troca não sei se a Trissana tá quase que em bombeiro porque ele conseguiu tirar ali completamente o Aiser acho que ele errou inclusive um auto-ataque que poderia ser o que faltava pra finalizar o Nak que tava saindo com pouquíssima vida a Pain dá um pequeno over por ali mas ainda consegue garantir objetivos e o N vem trocando ali por aquela T1 do topo mas o foco agora é nessa alma que vem em menos de um minuto e meio pegando essa alma aqui pode dizer tchau se a Miner já não tem dano pra matar os oponentes aí da Pain cara com esse monte de cura que eles vão ter da alma do efeito não vai ter como e depois a Pain já pode escalonar aqui já pode progredir pra esse barão e fica fácil é meus amigos a situação da Miners vai complicando e a Pain vai sorrindo cada vez mais os Penzetes em casa vão ficando cada vez mais felizes com esse momento a Miners precisa de um milagre daqueles aqui pra tentar fazer alguma coisa porque o jogo tá controladíssimo pela Pain é meus amigos falta pouco aqui agora pra nascer esse dragão esse dragão oceano aí que a Miners vai ter que vir lutar e cara vir lutar esse objetivo aqui agora tem que tomar cuidado se tiver uma onda de Minus puxada se a Pain embalar pode vir derrubar a base aqui uma batalha com esse tempo com essa vantagem que já tem a equipe da Pain pode significar até ali um inibidor destruído a All que vai pra cima do Damage mas tem mais jogadores da equipe da Pain por ali a Miners e oita tem gente aqui e vai pra longe e o controle da Wave do Mid é totalmente da Pain a gente tem o Ryzer ali também que ainda não fechou o Finbu Inter não tá no Spike que ele quer tá longe demais e também a questão dos itens dos AD carries ali chefe o Wiser não apanhou do N meu amigo o N gastou como completo fez uma cósseguinha ali no Wiser que tava no Min e ali agora o Jinquedo já puxou a onda de Minus lá da Rota Inferior e vai juntar aqui no meio pra tentar lutar com o time dele ai 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 meu amigo já tem dragão disponível eles tem pings lá em cima e a Pain tá segurando a equipe na mana pra não deixar ninguém já começou o Trigo deu aquele pulão ali através da parede e vem pra alma e não tem contestação a Minus nem vai pra lá porque não vai dar tempo tá vendo que vai cair e já caiu é alma do oceano e a Pain vai lutar a Minus foi que não foi acabou indo no final somente com o Rock não a gente isolada então agora do Croc ele pode também ser eliminado tenta segurar o máximo que pode ele ganha tempo espaço mas vai mesmo assim cair um belíssimo time bait no Jinquedo caiu o primeiro caiu o segundo caiu o terceiro caiu o quarto falta somente o N a Pain Gaming pode tentar fechar o jogo é GG chefe a Pain ali tem condições totais tem uma onda de Minus chegando lá no bot também tá chegando aqui no meio e são cinco jogadores vivos a Pain na contra o Ryzen é meus amigos a Minus agora pode ver tudo demolido exatamente o que tá acontecendo caiu a Torre T3 vai cair também o Inibidor a Pain Gaming não vai parar não tem por que parar e eles vêm pra finalizar a partida o sonho da Pain existe é brilhante é radiante eles não vão largar a Minus tá vendo a Pain se aproximar os Playoffs não estão definidos caiu a Torre de Nexus a segunda vai na sequência em clima de carnaval quebra-e quebra-e olha a Pain é meus amigos Nexus exposto presta pra cima da equipe da Mario já se segura no máximo que pode eliminação que vai chegar pra cima do Croc eles ainda querem lutar eliminação vai longe que eu já garante a dele a progressão vai continuando cai mais um logo na sequência foi embora por ali o Eni ainda pode ter essa jogada a Pain vai esmerilhando a Match os Miners e sim meus amigos é vitória Pain Game e o gigante acordou sim Chaep que vitória do time da Pain uma vitória maiúscula colocando aí em cheque essa sexta vaga pros Playoffs é meus amigos vitória esmagadora da equipe da Pain Game a Miners agora vê o seu rival direto se aproximando a situação vai ficando tensa e o CBLOL vai ganhando esses ares de mistério quem vai ficar com as vagas do Playoffs a gente vai saber mais pra frente mas Dudu o jogo da semana mostrou porque foi o jogo da semana você bem falou Chaep confia na gente que o jogo da semana é sempre emocionante e não foi diferente a equipe da Pain veio pra jogo nesse fim de semana e conseguiu aí duas vitórias importantíssimas a gente sempre fala evolução é o que vale evolução é o que vale e chegou na hora certa porque ou era agora filho ou não era nunca mais nesse split vocês perceberam o que aconteceu e todo mundo falava que a Pain era deuses do treino e no stage aqui no CBLOL não fazia nada e o que eles fizeram foi simplesmente fazer o CBLOL transmitir o treino deles foi foi treino hoje rapaziada hoje é treino vamos jogar o treino e a screen e deu certo deu muito certo deu muito certo foi um jogo assim que desde lá do começo aquele 2v2 ali já mostrou que a Pain começou bem demais não foi bem executado aquele 2v2 e mesmo assim deu bom antes de começo antes de qualquer coisa deixa eu já adiantar o negócio aqui MVP pro Carioca já vamos vamos passar essa parte já deixa aí o destaque da partida Carioca Lissin Double Ring Lose tá Double Ring Lose pro garoto ali que jogo hein o cara engoliu a partida ele simplesmente ele via boneco ele matava boneco era simples assim não tinha como você contestar a gente sabe né por experiência de solo kill aí todo mundo sabe que o Lissin quando ele fica afidado é essa graça aí que ele tem e daí fica muito mais difícil de você dar o passinho nele também porque ele pode simplesmente dar uma bica na sua cara e tipo explodir é simplesmente ali dava dano pra caramba mas também teve o fator ali que a Pen tava bem melhor assim nas lutas do que a gente já viu aquela primeira ali luta em cima do Arauto também sinergia agora sim agora vamos voltar lá pro começo do jogo você falou Takerchen mesmo durante o draft sobre essa questão do Ekarim que não te agradava muito o Ekarim nessa composição e de fato o Kurok ficou com o jogo muito travado mesmo quando alguém do time dele tinha alguma vantagem mesmo quando tinha alguma possibilidade ele não conseguia chegar ele não conseguia punir é cara assim eu não gosto do Ekarim em um fator porque tinha só uma Zéria aberta então eu acho que o Ekarim é bom não acho que o problema tava nesse pique acho que foi mais execução mesmo ali não consigo colocar a culpa em cima disso mas eu não gosto dele contra apenas a Zéria mas eu não consigo colocar a culpa no draft da Miners porque pô ele não é draft você ter o seu AD Carry sendo pego nível 1 no heel não é draft você tendo o 2v2 no mid sendo disputado num matchup ali que não era pra disputar isso não é draft entendeu? cara aquela parte do heel ali tava especial porque no nível 1 ficou o AD Carry o Celo foi lá trocar outro ataque não sei porquê momentos depois o Trigo foi fazer o invade entrando depois o dragão sozinho pra tentar conseguir alguma coisa então aquela área ali tava meio nebulosa da parte de baixo tava a Pain conseguiu pegar muita coisa mas cara um jogo que começa ali já com essa vantagem de summoner spell que a gente vendisse e depois disso o Ryze ele perde a summoner spell também naquela rota do meio e aí simplesmente a Miles não conseguiu encontrar mais nada tentaram forçar aquele Aralto mas não tinha nada pra fazer é legal de perceber que a gente tava exaltando bastante o Annie e o Croc e foram justamente eles que foram anulados a Pain jogou muito ali naquela área do mid bem você falou do Aralto eu separei a jogada desse Aralto porque é exatamente a partir desse momento que a Pain tem o domínio de jogo e aqui pra mim tem que elogiar eles porque eles pegam essa vantagem e conseguem transformar é isso dentro de um snowball aqui de novo o Croc ele vai entrar nessa play parece que ele esquece o que tá acontecendo com o time e ele vai garantir a execução do Aralto depois eles nem conseguiram transformar isso muito bem tem uma ótima jogada o Ayser tá jogando bem o Ayser apareceu 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 não a gente viu o combo de ultimate aí que possivelmente foi a primeira vez que a Pain conseguiu executar isso com o top laner deles ali em campo durante a luta então isso já mostra que cara é o que eu falei realmente pareceu que foi a Pain do treino que todos os times aí vem falando é e também Dudu vale lembrar que o jogo da Pain ontem também foi um jogo limpo dois jogos assim que dá uma confiança pra esse time agora tentar voltar e assim chegando no playoff se eles realmente conseguirem pegar essa sexta vaga que a gente fala que tá mais em aberto cara ali filho jogo é jogo jogo é jogado irmão abre o olho pra Pain talvez se deixar ela chegar é perigosa e sabe o que eu acho interessante Itakeci porque quando a gente traz a gente sempre fala sair na frente de uma partida é uma coisa terminar aquele jogo aproveitar aquela vantagem é outra completamente diferente e a gente pode até colocar os números pra vocês verem como foi o avanço de ouro como foi toda a questão do ouro jogo perfeitinho a Pain pegou a vantagem 23 minutos ali 23 minutos e 28 29 segundos ali então cara um jogo muito limpo um jogo que a gente não vê com tanta frequência ali uma alma muito cedo a gente já acabou nem falando né também mas foi o controle de dragões ali cara muito rápido mano eles literalmente 5 minutos de jogo botaram as primeiras wards ali conseguiram a pressão bótica o poke da zero que ele tava dando pra cima do celo e já começaram o dragão e daí nisso nasceu o próximo já fizeram nasceu o próximo já fizeram eles não deixaram ali o pé sair do acelerador e nisso mesmo eles não deram chance na verdade pra uma composição que tinha tanto perigo né de escalar ó domínio completo por parte da equipe da Pain uma ótima partida vamos ver se eles vão conseguir manter esse bom jogo que precisam ainda estão na parte de baixo da tabela essa boa fase tem que perdurar pra que eles possam alcançar esses playoffs quem sabe não brigar um pouco mais pro topo de tabela bom o MVP já foi a gente começou com ele já vamos virar o assunto aqui pra próxima partida que é aí talvez um dos clássicos da nova geração do LoL a equipe da Liberty contra a Red não lembrar fizeram duas semifinais é um confronto que tem uma rivalidade qual a expectativa de vocês? olha no bolão eu não lembro o que eu coloquei mas aqui pelo menos no ao vivo eu tô acertando então eu vou de Red eu acho viu cara tô fechadão com a Ed a Ed tá jogando bola hein cara não aqui eu também na partida passada eu tinha falado Minas mas o bolão eu coloquei Pain então eu tô feliz é só pra fazer uma graça na transmissão isso daí tem que ser punido você tem que tomar uma penalidade porque você joga de um pro lado no outro e aí você acerta um dos dois isso aí não pode pô vamos ver o regulamento é politicagem né rapaziada eu quero ter que ser político mas nesse jogo aqui de Liberty contra a Red a gente tem que lembrar rivalidade de Vorax ex-Vorax aí e Red ela é lendária cara a gente teve todo aquele passo que era muito difícil de eles conseguirem vencer e daí a Red começou a vencer novamente enfim e a Liberty perdeu ontem e a FURIA ganhou hoje então se a Red ganhar ali pode colar de novo na FURIA dividir essa liderança é o único time que consegue encostar agora na FURIA porque ontem ali Laude perdeu perdeu hoje de novo a Liberty também vem de derrota então confronto importante eu vou de Red Bom eu vou palpitar aqui na equipe da Red eu acredito que hoje eles conseguem fazer um bom jogo conseguem vencer eu acho que é uma equipe muito proativa e a Liberty tem em alguns momentos deixado o jogo muito morno isso é perigoso e a gente vai saber o que vai acontecer nessa partida exatamente depois do intervalo então você não sai daí a gente volta já já a gente volta já já jáart